Música Com vocês, Julina Afilhos de Picuí Um, dois, três, valendo! 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 Tá lindo Deixa o povo falar aí, Junina Isso Quem não lembra do canchê A voz da Junina resgatando tudo de bom Vem vindo Tá lindo Deixa o povo falar aí, Junina Vem amor, vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira Vem amor, vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira Vem amor, vem cair no meu casco Deixa o povo falar Vem amor Vem amor E ainda ficou um público maravilhoso Pra ver você, Junina Eu quero vir Eu quero te amar É só, Ficui Vem amor, vem cair na brincadeira 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 O que importa é mostrar a nossa cultura. A minha junina cantando nesta noite maravilhosa e agora vamos celebrar o encontro do nosso casal de noivo, CERFESTOR e Camila. Nesse amor, no santo ou surgiu essa paixão, que morreu como um foguete nos nossos corações. Aí agora é por conta da minha junina, vocês ficando. Lindo, minha junina. E que nesse São João, onde tudo começou essa história de amor, onde tudo começou, e o Senhor abençoou o nosso amor. Rosinha, você aceita casar comigo? Te digo todos os sim do mundo, meu amado, mas meu pai não há de deixar. Não se preocupe, minha amada. Vou procurar o cabra mais valente desse sertão e seu pai não há de negar. E agora, representando no Senhor e Maria Bonita, da junina, filho de Pinguim, Adriano Vinaedia. Quando o mau destino nasceu um pai não há de negar. Pra cima! E agora, representando no Senhor e Maria Bonita, da junina. E agora, representando no Senhor e Maria Bonita, da junina. E agora, representando no Senhor e Maria Bonita, da junina. Seu Lampião, estava à sua procura Pois já encontrou, fale logo, seu cabra Seu Lampião, venho convidar o senhor O senhor está no céu Para ser padrinho do meu casamento Com a filha do coronel Oxe, logo eu, seu cabra Tive um sonho com meu padrinho Padre Cício E ele pediu que eu chamasse o senhor Opa, desculpa Você, para ser meu padrinho de casamento Já tinha um pedido do meu padrinho Padre Cício Eu aceito Menina, vá na fazenda do coronel E diga a Rosinha que vamos casar hoje Na capela de São João Cuide-se a veste Rosinha, Benjamin resolveu tudo E te espera lá na capela de São João Vocês vão casar hoje Ah, pois vão me aprontar Menina, o que tu quer com Rosinha? Benjamin vai casar com ela hoje Lá na capela de São João Então vamos lá agora Estamos todos reunidos aqui Para celebrar este casamento De Maria Rosa e Benjamin Se tem alguém contra este casório Fale agora Localize-se para sempre Eu, seu padre Quem tu pensa que é? Calma, Lampião É Paiinho Mas Paiinho Benjamin convidou até Lampião Para ser o nosso padrinho de casamento Minha filha Minha filha Venha te dar minha bênção E para comemorar seu casamento Vamos dançar e festejar Na noite de São João Em minha fazenda E sendo assim Eu hoje, é claro Marido e mulher Podem beijar a noite Viva os noivos Você dominou Meu coração Esse é o nosso padrão de noivo Segundo o lugar do Agrestes Que é a pessoa de comida Com você, alguém Com você e vim pra vocês Marido e mulher Que é o nosso padrão de noivo E o nosso padrão de noivo Marido E o lixo e o frio Vem pra fé O nosso padrão de noivo Com o meu casamento E o nosso padrão de noivo Jackson e Camila Marido e mulher Marido e mulher O maior dos maiores São jovens da minha vida E você Me fez o nosso padrão de noivo Marido Marido Pintuí Suratamento da cidade O Pintuí Brasileiro E o seu respeito Então de repente Eu confesso que até O Pintuí O amor que nasceu No que nós Era verdadeiro Mas eu logo Me enganei Fica com vocês Eu quero ouvir A nossa junina Esse ano A meia dificuldade E é o prazer De todos os maiores E o santuário do povo Estão aí O trabalho que a gente mostra É a cultura Desafio da melhor De nossa região Do São João Dançado Trilho Apoio da cidade E o senhor E nessa coda saia Apoio da caminhão Capítulo do forró E não há o fim De nossa junina Que machuca de cor Mas é primeiro De nossa junina E desafio da melhor Go! 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 Filhos da go! A cabeça Pra não fazer besteira A cabeça fina Tem que se pôr O sol é barra deia Não tem que se pôr Pra cima Deixa o brilhar A cabeça fina Tem que se pôr O sol é barra deia A docezista A cabeça fina Com o coração Mas é preciso Controlar sua atenção Agora! 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 Seguir! Filhos da go! Controlar sua atenção A sua atenção A sua atenção Controlar sua atenção Se você tem cabeça E a cabeça não pensa Não tem que acertar Só pra não haver desabrença Tá no bom, não é de um gringo Se você tem cabeça Não pensa Não tem que acertar Só pra não haver desabrença O cabrinho Antônio está querendo O céu no salão A gente veja A cabeça fina E na confusão E na confusão Amiga, minha de linda Agora! Vamos receber ela A nossa rainha da vida Cidade Com vocês Débora Silva A menina da brinca de anel Tomou em café E na confusão Amiga, minha de linda Esse ano Esse ano O nosso tema Traz o serroto de volta Traz o turno Isso é o que é futuro Preparou, minha de linda Go! Go! E o outro dia Tem puxada A torcida Agora prepara, minha juninha Ao seu lugar Eu quero ver, minha juninha Vamos cantar junto Vamos cantar Pra esse povo maravilhoso Eu quero ver, minha juninha Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Ela, a nossa diva, a nossa rainha, com vocês, Aline Nóvriga! Linda, minha diva! Linda, minha diva, a nossa rainha, com vocês, Aline Nóvriga, com vocês, Aline Nóvriga, com vocês, Aline Nóvriga, com vocês, Aline Nóvriga! Pra cima! Por vocês, a nossa rainha, ela, Aline Nóvriga! E agora vamos supletar o casal O nosso casal de reis De rainha Augusto Rastrocello E Rainha Obrigada Pra você O pau que é seu E o meu bíblia É com você Mesmo que você saia de casa do ex E mais de vida Eu sou Pra cima O céu O pau que é seu E o meu bíblia É com você Agora A nossa rainha Nossa rainha Tem um brilho Pra descer Tem um brilho Pra descer Nossa rainha Nossa rainha É linda É o seu nome De beleza Como o farão do fogo do céu Ela é o meu juninho Ela é o meu juninho Ela é o meu 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 E se torce no tipo de coisa, vai querer Se for feliz, isso ia acontecer No santo ao E o dia que vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Não tem jeito não Agora Esse dia é o casal Com vocês A festa é toda A festa vai começar É uma noite de alegria Eu senti essa magia Aqui nesse arraial Dança Linda Libre a linda E o nosso casal Completo Abilhado Libre a linda Pra vocês Por amor Por amor E o nosso casal Mas tá bonito E o que é isso O que é o senhor que gosta Essa é a nossa apresentação E quem é só A festa é a joia Agora nós vamos levantar os pés do chão Mão na massa O que é o senhor que manda no lateral Fazem junto com a gente Com a bola em cima Vem senhor Vem senhor Vem senhor Pode a chuveira se apagar Pode a chuveira se apagar Vai na rica de pinguim Vai sair a rica de pinguim Quero sempre dançar Foi seu pedido a São João Entrega teu coração Eu te canto Eu te passo Eu te dou essa canção Agora 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 Vocês têm que ficar até agora Quem gostou pode abrir Já eu sou o Vicente A minha junina, vamos comigo Pode o balanço me descer, porque irá se apagar A minha filha de Kiko Rui, quero sempre dançar Lindo a minha junina, Tchau São Vicente Com vocês a partir de agora, direto da cidade de Pilar Junina, ação nordestina Um, dois, três, valido Viva a família Boa noite, galera Prepare o seu coração, pois chega pra você nesse momento Diretamente da cidade do Pilar Cantando e encantando a ação nordestina 2022 Que traz o tema Qual é o nome da tua saudade, São Vicente? E agora, com vocês, Zumbia A soma da senha, no arraia Se matasse, com certeza já teria falecido Mas nem morto teria me esquecido Nem a morte dava fim a isso em paz Cada vez que minha alma se lembrasse Pediria a Deus de forma insistente Que ele desse um jeitinho diferente Pra juntar nós dois pra toda a eternidade Quer saber quanto custa uma saudade? Tenha amor, queira bem e diviva ausente A história que eu vou lhes apresentar Trata-se da saudade Tendo como pano de fundo O amor Saudade é quando vivemos mais de um outro Do que na gente mesmo Sabe aquele amor de infância? Pois bem, se for pra dar certo Você pode girar o mundo todo Mas ainda assim Se tiver de ser, será E nessa história aqui Os santos se encarregaram de ajudar Estou doente Doente de que, menina? O nome da minha doença, mãe? É saudade Mas eu tenho visto, viu? Sabe o que é isso? Plotiação Tenho saudade de quando eu era criança E era mais feliz Saudade de quando a vovó era viva Ai, a vovó E depois da pandemia Nunca mais foram os mesmos Saudade de a pena da época Em que você era bem pequenininha E eu te pegava no colo E você se sentia acolhida em meus braços Isso sim era saudade Ai, meu santinho Minha saudade está escrita nesse bilhete Se eu falasse isso pra minha mãe E meu pai, então Hum, quero nem pensar Ai, meu senhor Antônio Me perdoa Mas como o senhor demorou Vou apelar mesmo Para São João Saudade as vezes sentimos De quem chegou de repente Fez uma orada no nosso coração E depois simiu O que a gente faz Quando não conseguimos esquecer O alguém especial O amor que surgiu na infância Os pais não queriam Fui morar em outra cidade Também não tinha sequer dinheiro Nem sei o motivo de estar enchendo o seu saco Meu santinho Vou acabar acordando ele A saudade, meu jovem É uma brecha do vazio do tempo Ela nos faz voltar ao passado Por ela a gente revisita memórias Sentimos saudades das pessoas Que já partiram E o momento que eternizam Sentimos saudades dos festejos reunidos E olha que dormi tanto nessa pandemia Já estava agoniado Doido para acordar e celebrar o meu dia Saudades sentimos ainda Dos amores que nunca vivemos Que é o seu caso Mas não se preocupe não Toma aqui a solução E na noite da minha festa Tua saudade acabará Pois vou te enviar A menina da infância A um beijo te dar E aos pés desse pobre padre Os filhos vocês vão proclamar E com as bênçãos de Santo Antônio O casamento se consumará Já vi muita evolução Pro bem da humanidade Vi cientista curando Tudo que é enfermidade Mas até hoje eu duvido Inventar um comprimido Pra aliviar a saudade Se abrir um coração E revirar pelo avesso Tem um mapa de um tesouro Que ninguém conhece o preço Tem rua, barra e cidade Afinal toda saudade Tem um nome e um endereço A minha saudade tem um cheiro Tem um sentir De vivenciar aqui As noites de São João Por isso eu pergunto E quero ouvir de verdade Qual é o nome da tua saudade 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 São Vicente Sejam bem-vindos Ao arraia da saudade Qual é o nome da tua saudade Qual é o nome da tua saudade Boa noite Boa noite Bom dia Vamos divaltar Se você tiver gostado Cancela a gente a senhora Quero ouvir Sim Que a gente quem tem renação Não conta a gente Que o dia perdeu Que a saudade Que o dia perdeu Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite, gente É o salê da minha Você recebam A minha A sua A nossa sombra da minha mão Que o dia se deseja viver Saudade Que o dia perdeu Que o dia perdeu E isso por mim, que vivo com a minha vida Mas quem me dera a voltar, os gatos do meu sol Só vai descer, faz o que é a terra que aqui me girou Mas quem me dera a voltar, os gatos do meu sol Só vai descer, faz o que é a terra que eu me derrubar Só vai descer, faz o que é a terra que eu me derrubar Só vai descer, faz o que é a terra que eu me derrubar Pra cima! Quem que eu acho na colecinha, senhor? Barrilha, sorrir! eu quero alguém de vinha pra cima, querida o ator não existe a cadeia aqui vem com a cadeia a barriga de vinho todas as notárias para que você já saiu vai pra aqui o que eu quero é a nossa olha o chico E vocês, quantas vezes já sentia saudade de alguém? E o amor de alguém que já partiu nas noites de São João Traga a sua saudade, hoje, pra dançar com a gente, meu senhor Não seja de mim, se um dia não fez a sua vida A volta da sua gata se faz com a gente E o que? Aí eu penso assim, mas não vai crescer Mas sim, eu vou te ver, na minha saudade de mim E se quiser encontrar aquele nosso favor Hoje eu queria que a dor, eu queria que a dor, eu queria que a dor Eu sou do mesmo, eu sou do mesmo que vocês Trabalhar de mim e eu sou do mesmo que eu sou do mesmo E o que? E o que? É só tá já boa Ah, que fica a calenção de um beijo na paz Não acho que ninguém me engana Mas hoje se valendo por todas que eu fiz E você já sei jurado, ó O que foi passando e eu fiquei Atenção fazia aqui Anaúdo Ai, ai, meu coração Pra subir a meu dinheiro Não consigo te oferecer Ai, 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 coração Ai, papai, eu faço pra ver Com falta de vida Se você Ai, ai, meu coração Pra subir a meu dinheiro Não consigo te oferecer Ai, ai, meu coração Atenção fazia aqui Foram dois anos fora das noites de São João E hoje, a minha Salvador assina Volta aqui em São Vicente pela primeira vez Pra dançar com vocês e festejar a saudade Canta pra gente assim, ó E a gente traz na mala A voz da pandemia Bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço, um parágio de ar E dançar E com essa minha vontade Atenção na família Como você seja solteiro E para o poder se aprontar Essa que me perdoe um beijão Atenção na família Já parou Chirou Olha! Atenção na família O pensamento que haja Que vai nos dar Que eu venderei Não dá pra ser feliz assim E goste de rir O que eu posso fazer Só pra dizer que eu não sei Só pra dizer que eu não sei O que eu posso fazer O teu abraço gostoso E goste de rir É tão difícil Sem falar sem você O teu amor é gostoso demais Eu tenho que dar prazer Só pra dizer que eu não sei Só pra dizer que eu não sei Tá lindo, minha chão Viva para São Vicente Recebam o nosso cartão de novo Que eu não sei, Maria Bonita Maria Cansa Jonas Leite Mexa a real Com o som de Chachá Queda Chachá 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 Arrebenta meu pedaço Esse é o ponto de Lombiana Maria Bonita Chachá 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 Chachado! Onze mãos, Vicente! Cheio em barro da saudade! E essa é a minha história! Vem! Chachado! Chachado! E passei logo a gente! Vem! Atenção, Patrinha! Olha a grande ropa Sim Ok Toma Olha a minha paciência Olha a minha paciência Olha a minha paciência Olha a minha paciência Vem parar Vem sair Eu quero tirar o pé E eu quero tirar o pé Vem fazer o pé A minha paciência Vem parar Vem andar 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 Os meus alunos estão querendo chorar Deixar o cavaleiro do seu lado Afonso O amor é mais importante De novo, vai! Chora E o meu hino vai ouvir o chão Apertou o coprinha Pra cima Com o meu hino vai ouvir Luta é fio, desfaz em alcança Do que? Luta é fio Desfaz em alcança Com o meu hino vai ouvir o chão Viva o arraial Pois o casamento vai começar Quem tem um pé de saudade No vaso do coração Adobado de lembrança Regado de solidão Vê a raiz se espalhar Sem conseguir respirar Pois vai bater no pulmão E depois de tanta espera Enfim, tudo se concretiza Pois como prometeu São João Seu casamento hoje se realiza Mas como vai acontecer isso? Saudade é uma empelina Que aluga a nossa mente Sem contrato de aluguel Sem nos pagar mensalmente E ligeiro se revela Que a gente mora nela E ela mora na gente E hoje tudo terá jeito Sabe aquele novo perfeito? São Julão que preparou O menino que na infância Você amou E agora é com vocês O casamento vai começar Só falta o pai autorizado Por mim não tem problema Anda menino Cura logo essa doença Mas... Cadê o padre? Isso é fácil de resolver Olha a honra por lá Boas pressas a ele trazer Ei seu padre Venha logo Casa minha filha de verdade Pra acabar logo A saudade do amor da vida dela Mas é noite de São João E não casa o seu ninguém Ah casa Casa sim Senhor padre Não precisa apropelar Meus festejos ainda Vamos comemorar Mas antes da comemoração Acabe logo essa aflição Dando logo a tão importante bênção Se é assim Maria da Saudade Você aceita João do Tempo Como seu esposo? Para acabar com essa saudade Eu digo sim seu padre E você João do Tempo Aceita Maria da Saudade Como sua esposa? Se saudade matasse Eu já estaria morto Mas como não desisti Enfim eu consegui E digo sim com muita verdade Pode beijar sua noiva E para celebrar a união de verdade E acabar logo com essa saudade Vamos festejar Pois de saudades Inundam meu coração Dos festejos de São João E viva o Sonho E viva o Sonho Viva o Sonho Vamos festejar Senhor Após dois anos Este casal Família Recebam o casal que foram mais apaixonados A Leite Baiva e Ana Ferreira Vamos mergulhar esse amor Foram dois anos de espera da pandemia E hoje, esse é o meu estupradiço Vamos matar a saudade juntos Codrinha Música 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 E a luz é o poder de lá 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 E hoje é que isso se sentou Seja só o que aconteceu Vem! Podem ir lá! Em seus lugares Fica assim Eu quero alguém mais forte Descobre! 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 Esse é o arranha da saudade da sua abecinha Vamos celebrar esse amor A questão para vir a tábua do Anáie! Descobre! 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 A raça foi pra brincadeira começou Nessa quarteão só vão lhe acabar Uma fonteira com o seu Pega a força do sol Chega pra cá A raça foi a brincadeira começou A brincadeira começou A raça foi pra mim atrapar Vem meu coração de um minuto Pega a força do sol Chega pra cá Eu e você nos da mão E os outros vim a trovar A tinta rumba quer viver a minha razão A tinta rumba é a força do sol A raça foi pra cá Eu e você nos da mão E os outros vim a trovar A tinta rumba quer ver a animação A raça foi pra cá A raça foi pra cá Eu vou dançar Vai fazer a luta Eu vou Acorda a força Que a minha ajuda E nasceu Eu vou dançar Vai fazer a luta Eu vou dançar Vai fazer a luta Eu vou Acorda a força Que a minha ajuda Que a minha ajuda Eu vou dançar 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 A rainha desse passe Recebam Vira Vira a rainha Vira a rainha E olha só, Luciano Que a nossa rainha Acaba de chegar Vira Nossa rainha Porque a nossa rainha É ela que vai, não vai, passou de arrancar A sua rainha, o resto do dia 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 É ela que vai, não vai, passou de arrancar E o mar escrito, eu canto com a brilha com dor Suficiente, recebam Vira Vira A quadra é toda a sua, minha rainha Graças a Deus A lação nordestina É minha praia, boa emoção A voz do meu Brasil Ela é a cura Pessoal, doce, doce da Sessão Virela Doce, doce Nossa rainha pra vocês Doce da Sessão, minha rainha Virela Cameron Rainha da Universidade Ela é a linda doce da Sessão Virela é nossa rainha Isso é o teu coração Virela é a linda doce E rir de vocação Com seu chão Precora Sobe sempre A glória Com toda a rainha do mundo A rainha do Brasil Libera E batima Sobe sempre Essa foi nossa rainha Gente Muito obrigado Espero que todas as saudades Hoje aqui são os cintos Sem dó Foram matadas Isso eu tenho certeza Obrigado de coração Obrigado a todos Obrigado jurados Foi um prazer aqui com vocês E no terreiro E no terreiro Com nossa rainha E o raio da saudade Virela assim Qual é o nome da tua saudade 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 Com minha 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 saudade